A Lagoa está mudando, não é mais terra sem lei Teotônio tá fazendo o que nunca ninguém fez Não foi no caminho fácil, mas foi no caminho certo Da responsabilidade, do trabalho sempre honesto No caminho da mudança, sem enganar a ninguém A Lagoa está crescendo no caminho do bem Vem, 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 vem com Teotônio, vem É a Lagoa no caminho do bem Vem, 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 vem com Teotônio, vem Vamos juntos a Lagoas no caminho do bem Acabou-se o atraso, também a desconfiança Nossa gente tem agora mais orgulho e esperança Teotônio no governo, o trabalho é direito Foi assim que a Lagoas recuperou seu respeito Vamos lá simbora gente, tem mais que continuar Caminhando sempre em frente, se tá bom pra que mudar Vem, 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 vem com Teotônio, vem É a Lagoas no caminho do bem Vem, 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 vem com Teotônio, vem Vem, vem com Teotônio, vem Vamos juntos a Lagoas no caminho do bem Vem, vem com Teotônio, vem Vem, vem, vem Descontro ao perfil Vem, vem Vamos juntos a Lagoas no caminho do bem Obrigado.